A TV Guarulhos não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A TV Guarulhos não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. No final churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das partidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21 Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Rua Silvio Barbosa, 21 Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Rua Silvio Barbosa, 21 Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Programa Tribuna Livre, direto também dos estúdios da TV Guarulhos. Depois sobe também para o Canal 12 e todas as redes sociais. Aliás, curta a nossa página tribuna.roberto e você vai nos ajudar a espalhar ainda mais esse espaço democrático. Dá uma olhada aí, ó. Tá aí o nosso site, a chamada aí que no segundo bloco temos o vereador Lamé. Aqui no primeiro bloco vamos conversar com o vereador Tucano Geraldo Celestino e vamos falar sobre a cidade de Guarulhos. Aliás, se você quiser ver alguma entrevista um pouco mais antiga, procura no nosso canal do YouTube. Temos aí, ó, dá uma olhada, é Tribuna Livre 1. Você vai encontrar entrevistas desde 2010, muitas entrevistas, dá para você fazer até uma comparação. E também vamos falar da Guarulhos Web, o site mais acessado da cidade de Guarulhos. Inclusive, as nossas entrevistas vai para esse site. A gente já fica na primeira página desse site mais acessado da cidade de Guarulhos. Dá uma olhada aí. Muito bem, você vai encontrar todas as entrevistas feitas na semana. E do lado direito, ali você vai ver um link, que esse link também está fazendo a transmissão ao vivo do nosso programa aqui. Então, nós temos aí várias plataformas, inclusive Facebook, a minha fanpage e o Facebook pessoal. Queremos falar da CEA Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida é do seu negócio. Aí, ó, dá uma olhada aí. Vai conversar com o pessoal lá. Tenho certeza que você vai se surpreender. Preparou aí os aniversariantes de hoje, Lucas? Vamos lá, então? Aniversariante de hoje. Confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 17 de maio. Cantamos parabéns para a Ari e Geraldeli. Carlos Jones Carlos Santana Daniel Costa Haroldo Pereira Joel Paradela Luísa Souza Maria de Fátima E Soares Fiscaliza Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Parabéns a todos aí. Lucas, nós temos aí o pessoal da Guarupaz. Está preparado aí? Temos um material aí da Guarupaz, que ela está facilitando o seu dia a dia. Tem vários postos para você carregar seu cartão. Olha, faça o seu cartão gratuitamente. E temos o aplicativo da Guarupaz. Ainda hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre as facilidades que a Guarupaz está fazendo para o seu dia. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o vereador Geraldo Celestino do PSDB. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, técnico-espectador do Tribuna Livre, TV Guarulhos. É um prazer estar aqui com vocês esta noite de quarta-feira. Faz tempo que eu não venho aqui, né, Roberto Samuel? É verdade. Que é convidado, mas nós estamos aqui à disposição para conversar com a população de Guarulhos e estar aí respondendo as perguntas. Geraldo Celestino, sétimo mandato como vereador na cidade de Guarulhos. Já tem uma longa história, muita coisa para contar para a gente. E ele ficou 16 anos na oposição e agora é governo. É uma diferença grande, não, vereador? Como diz o sou e governo? Não, é diferença grande. Nós apoiamos aí o prefeito Guti no segundo turno do PSDB, tivemos candidatos. Tivemos uma eleição muito ruim para o PSDB, da última eleição para o prefeito. Elegemos duas cadeiras, mas na composição de governo, o Juvan foi para a Secretaria de Segurança Pública e eu assumi a cadeira de vereador, dando continuidade aí ao nosso mandato. Então é o sétimo mandato nosso. Nós estamos lá na Câmara Municipal para ajudar o prefeito Guti. A cidade passa por uma dificuldade financeira. Nós temos, como todos os municípios no país, os estados estão passando por uma situação financeira difícil. E Guarulhos é pior ainda, porque nós pegamos uma crise nacional de uma má administração que veio do PT e também Guarulhos que foi administrada pelo mesmo partido. Então nós tivemos aí um governo ruim nos últimos anos na cidade de Guarulhos e hoje a cidade está pagando caro o preço pela má administração, que nós tivemos até 31 de 12. Mas o prefeito está trabalhando e é difícil, é início de governo, é muita cobrança, a população tem pressa, começando pela área da saúde, já terceirizou vários hospitais HMU, o hospital da criança, então está andando, está andando e é começo de governo, nós temos que ter um pouco de paciência. A cidade ainda carece, ainda está suja, o mato cresce muito rápido. A cidade, para vocês terem uma ideia, a Secretaria do Meio Ambiente não tinha uma lima para molar inchada. É verdade. Nós tínhamos de mais de 300 quilômetros quadrados na cidade, tinha apenas 26 roçadeiras. É um absurdo. E a Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria essencial, porque ela que cuida do visual da cidade, da limpeza das praças. E quando o prefeito Guti assumiu, nomeou lá o Cláudio Dias, que está fazendo um bom trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, já estão adquirindo os novos equipamentos e em breve a cidade vai acabar com todos esses problemas, principalmente na parte do visual. E além do visual, nós temos que cuidar da infraestrutura, né, pessoal? A infraestrutura é pífia, é ruim, a cidade, para você ter uma ideia, não temos um corredor de ônibus tirando aí o corredor do Estado, nós não temos um corredor de ônibus oficial do município. Temos aí faixas de corredores de ônibus, mas o corredor com desapropriações, organizado, nós não temos no município. Então, o município carece de uma reorganização e um grande investimento em infraestrutura. Então, nós temos aí esperança e com certeza o Guti fará um bom governo, fará a diferença. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aí no governo passado 1.900 cargos em comissão. Eu ia perguntar sobre essa questão. Ele baixou para 1.160 cargos em comissão, mais alguns da estrutura das secretarias, chega aí a 1.200 e poucos funcionários em comissão e nomeou até agora, desses 1.160, ele não deve ter nomeado 300 cargos ainda. Então, ele está fazendo o enxugamento da máquina pública, que era necessário, está administrando a cidade com responsabilidade, não está fazendo aí um governo para companheirada, ele está fazendo um governo voltado para a cidade de Guarulhos. Eu ia perguntar justamente nessa questão. Nós temos aí um problema que vocês têm enfrentado gravemente, é a questão dos ex-comissionados do governo Almeida, que houve uma decisão judicial para que eles fossem demitidos. Eles foram, eu nem sei se a palavra é certa, demitidos, desonerados, ou se foi extinto o cargo inicial. E agora está para ser pago 1.941 as rescisões. O que aconteceu? O telespectador sabia o que está acontecendo com a questão dos comissionados. A maioria dos comissionados trabalhavam, merece o salário que recebiam, só que a lei que aprovou esses cargos comissionados foi declarada inconstitucional várias vezes pelo Tribunal de Justiça. E no final do ano passado, o prefeito Sebastião Almeida fez um TAC com o Tribunal de Justiça do Estado, onde o projeto, a estrutura daquela lei extinguiria dia 31 de 12 de 2016. Então foi extinta a lei. Foi extinta a lei. E no entendimento do Ministério Público, ele determina que o prefeito não pague. Se o prefeito pagar a rescisão de contrato, a responsabilidade, quem vai responder por improbidade administrativa e pela devolução do dinheiro público é o executivo, é o prefeito Gutt. Então o prefeito tem uma responsabilidade, está sendo feita várias consultas aí, várias consultas aí nos tribunais para ter uma decisão judicial, ou a maioria dos funcionários já entram com ação direto para tentar receber aí via judicial. Tendo a determinação judicial, o prefeito terá segurança de pagar. É um direito, trabalharam, eu sinto, eu sei que é a dificuldade que essas pessoas estão passando, estamos recebendo comissões na Câmara, estamos conversando com esses funcionários, mas a questão hoje não é política, Roberto Samuel. O prefeito não está pagando porque ele não quer pagar. Podia chamar, ó, vamos parcelar, vamos pagar. Você tem uma ideia, o projeto de lei que criou esses cargos foi tão polêmico, as comissões na Câmara que deram o parecer favorável estão sendo questionadas pelo Ministério Público. Estão responsabilizando os vereadores que assinaram o parecer favorável por responsabilidade também por improbidade administrativa. Então nós que estamos no poder público, a gente tem uma grande responsabilidade. O prefeito não administra o dinheiro dele, ele não é empresa do prefeito, ele está administrando, ele é como se fosse um prédio, ele é o síndico. Ele é o síndico e nós, os vereadores, somos os conselheiros. É assim que funciona. Então o prefeito está aí para administrar o dinheiro público e trabalhar para toda a população. Olha quem está nos acompanhando, é o amigo Vlamir. Boa noite a você, Roberto, e ao meu amigo Geraldo Celestino. E também parabéns a toda a equipe. Vlamir, escravinha natura. Sou fã do Vlamir, sou fã do Vlamir. O Vlamir me deu uma coleção de dinheiros antigos, cruzeiro, cruzeiro, real. Muito legal, muito obrigado, Vlamir. Olha, ele fez uma selfie lá, Geraldo Celestino, ao fundo. Muito bem. E você sabe também, Geraldo, quem está nos acompanhando é o argentino e o gaúcho do Chopana. O gaúcho foi cortar cabelo lá, dá uma olhada aí, ó. E aí lá no fundo... Argentino, mas ele é mais brasileiro do que argentino. O argentino, se ele nacionalizou, vou aconselhar de ser candidato a vereador. Seria um excelente vereador. Também concordo. E lá no fundo está o Geraldo Celestino na televisão dele, está nos assistindo. Obrigado. Um abraço, argentino, um abraço. E o gaúcho também, que está lá cortando cabelo. Muito bem. Estamos aqui com o Geraldo Celestino e eu queria que... A outra está pronta aí, Lucas? Nós temos aí também um pessoal que está fazendo um trabalho bacana no coquetá, mas daqui a pouquinho. Olha, é o coquetá de lançamento do prêmio Guarulhos de Literatura de 2017. Vai ser no dia 31 do ciclo, 31 de maio, às 19h30. Vai ser lá no local é o Espaço Novo Mundo, nosso amigo... Exatamente. Está certo? Daqui a pouco a gente vai me dar um pouquinho aqui. Estamos com o Geraldo Celestino. Ele está falando do meio ambiente, está me lembrando que ele foi uma briga danada, porque o Geraldo Celestino fez uma lei para que o meio ambiente também contasse e contasse as... Eu estou falando do meio ambiente, conto, mas também com o seu relacionamento, com o seu relacionamento, com o seu relacionamento, com o seu relacionamento. E os síndicos, através do nosso advogado, entramos com uma ação, ganhamos a ação, tivemos a liminar. Ele não cumpriu a liminar, denunciamos ao juízo, o juízo estipulou mil reais de multa por dia. Então, nós temos aí a Prefeitura, tem 700 mil reais de dívida com os síndicos do Parque Secado, nessa ação, que foi a multa diária. E quem vai responder por essa multa, nós vamos responsabilizar o ex-secretário do meio ambiente, porque ele não cumpriu a determinação judicial. Imediatamente, quando o Guti assumiu o governo, ele determinou ao Cláudio Dias que cumprisse a lei. O Cláudio Dias foi até o SECAP, reuniu com todos os síndicos e está efetuando a poda de árvores em todos os condomínios. Já iniciou, já deve entrar agora no Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Está faltando cinco condomínios para terminar essa poda. Então, o governo atual atendeu. E a responsabilidade do pagamento dessa multa recairá sobre o ex-secretário Zanetta, que era um secretário que não tinha uma convivência, não tinha uma harmonia com os vereadores, com a população, com os funcionários. Tinha muita reclamação dos funcionários, assédio moral, praticava assédio moral lá perante os funcionários. Então, muito ruim o secretário aí que passou pelo meio ambiente da cidade. O Fabrício está nos acompanhando. É que acabou pulando, viu, Fabrício, a sua pergunta, mas eu vou fazer sim. A Silvana Zamprônio, Geraldo, o que você acha da retirada dos trailers do Parque Secap? Olha, não é retirada dos trailers. O Parque Secap vai passar por uma urbanização. Tem que passar por uma urbanização. Estava feio aqueles trailers. Para você ter uma ideia, teve um trailer lá, o Roberto Samuel, que saiu cinco caminhões de tranqueira. E o dono do trailer era acumulador. Acumulando. Móveis velhos, lixo, garrafas vazias. E estava feio o parque, Vila Nova Artigas, era um parque muito bonito e o entorno está feio. Então, está sendo reurbanizado. Vai ser remanejado alguns equipamentos que já começou lá em frente ao clube. Em frente ao Minas Gerais já foi retirado. Hoje começou a retirada em frente ao hospital. Ali o hospital estava em torno de seis ou sete trailers. Estava feio. A diretoria do hospital pedindo para remover aqueles trailers porque não tinha horário de funcionamento. Dia e noite, os moradores do condomínio Bahia e Condomínio Espírito Santo reclamavam a prefeitura. E eram todos os equipamentos do Roberto Samuel, sem licença de funcionamento. Trabalhou com alimentação, tem um comércio dentro da cidade de Guarulhos, tem que ter licença de funcionamento. Tem que ter horte. Não dá para você colocar aí cinquenta trailers dentro do Parque Secap que não vai funcionar. Além de você ficar feio para o bairro, que não estão organizados, não estão padronizados. Então, estão sendo padronizados. Teremos menos trailers em próximos condomínios e mais no entorno. O Ronaldo Coroado está falando. Boa noite, Roberto. Boa noite, Geraldo. O Secap está com dois vereadores próximos, você e o Tiago Surfista. Vejo vocês dois se dando bem, unidos. Isso é bom para a região, né? Não, o Tiago Surfista se surpreendeu como vereador, primeiro mandato do Tiago Surfista. E ele está... Estamos fazendo um trabalho em conjunto. Estamos fazendo um trabalho em conjunto. O Secap, Guarulhos, no todo. Porque não somos vereadores só do Secap, nós somos vereadores de Guarulhos. O que a gente reivindica aí, o prefeito está atendendo. O secretariado atende os vereadores, não atende só o Tiago Surfista e o Geraldo Celicino. Ainda o nosso bairro está feio, Roberto Samuel, porque ali o mato cresceu muito. A necessidade, a prefeitura está se reorganizando agora. Mas, num futuro bem próximo, nós teremos aí uma cidade bem melhor e os bairros bem melhor. Produção, o pessoal está reclamando de um chiadinho na nossa transmissão aí. Dá uma olhadinha aí. É do site, é do site, não é da TV, não. Tá bom, então. A Nica está nos acompanhando, está dando boa noite para nós. Nica Re... A Vanessa... A Nica. É, a Nica. A Jaciara Nascimento, boa noite. Estamos assistindo. Aliás, vamos compartilhar. O Fabrício, ele me mandou uma pergunta que eu não sabia aqui. O que o Geraldo tem a dizer da proposta de Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, que prevê remuneração de qualquer espécie a empregados rurais, substituindo salários por moradia ou alimento a esses trabalhadores da agricultura familiar? Eu não... É o governador? É o que ele tem a dizer. Nilson Leitão. Não, ele não me falou se é vereador. Não, governador não é, não. Deve ser o deputado. Olha, hoje me fala a verdade, meu presidente. Eu não acompanhei essa proposta na imprensa. Estou sabendo agora. Eu vou verificar e, posteriormente, vou dar a resposta. Não adianta eu dar uma resposta sem estar inteirado do assunto. Então, eu vou, sim, você me convidando e estarei aqui de volta a próxima semana. Vamos convidar, sim. Arinaldo. Arinaldo nos acompanhando. Boa noite, Roberto. Manda um abraço para o meu amigo Geraldo Celestino. Grande Arinaldo. Arinaldo, ele é quase vereador. É verdade. Excelente. Excelente assessor. A pergunta é, em 2014, ele apresentou um projeto transformando a central de abastecimento em mercado municipal. Foi julgado inconstitucional pelo TJ. O Roteiro apresenta novamente, o que garante que não será inconstitucional novamente. Arinaldo. Agora é outro prefeito. Agora tem uma relação melhor com a comunidade. O prefeito Gutt esteve na campanha, juntamente, lá na central de abastecimento, Horácio... Fugiu o sobrenome agora. É, central de abastecimento do CECAP. Varejão do CECAP esteve lá, conversou com os comerciantes. Colocamos que nós íamos apresentar um projeto para transformar aquilo ali num mercado municipal. Necessita, a cidade de Guarulhos necessita do mercado municipal, se possível, dia e noite. Cidades menores que Guarulhos têm seu mercado municipal e nós não temos, Roberto Samuel. É uma cidade com 1 milhão e 300 mil habitantes. E o bom do mercado municipal é que a prefeitura não vai investir nenhum real. Já tem o espaço e já tem os comerciantes. Podemos utilizar os próprios comerciantes que já atendem a população no Varejão. Então, aprovamos, o prefeito Almeida vetou, a Câmara derrubou o veto e o prefeito entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Se o prefeito tivesse boa vontade, Sebastião Almeida, prefeito anterior, ele teria sancionado e eu não estava gerando despesas do município. Portanto, não tinha visto de iniciativa. E a partir do momento que o prefeito sanciona o projeto do vereador, acaba o visto de iniciativa. Então, eu reapresentei o projeto, deve ser deliberado amanhã, vai às comissões para aparecer, vai ao prefeito, vai ao prefeito para ser aprovado no plenário, vai ao prefeito. E tenho certeza que o prefeito Guti vai sancionar aí e nesse mandato nós teremos aí o esperado mercado municipal aqui na nossa grande Guarulhos. Matheus Tolentino, o nosso amigo Alain Bisnetto. Ele falou assim, peça a benção para o meu pai Geraldo Celestino. Meu filho, ele chama de pai. Esse menino tem futuro, viu? Ele fala assim, ó... Ele vai ser o sucessor da família Alain Neto. Também acho, tem essa impressão. Vai ser o sucessor. Fala que ele tem que me ajudar para colocar o nome Alain no Elísio de Oliveira Neves. Semana que vem, já existe, já existe a lei. A Assembleia de Oliveira Neves aprovou Elísio de Oliveira Neves, né? Alain e Alain. E houve uma controvérsia na campanha de... Acho que foi em 94 ou 2000, que estava dando conotação de campanha eleitoral, porque o Alain era candidato. E foi tirado o nome Alain, só ficou Elísio de Oliveira Neves. Então, mas nós vamos... Pode deixar que eu vou conversar com a diretoria de ensino e vamos alterar aquela placa ali. Que a lei manda colocar na lei. É, eu acho que também ele vai colocar... E merece a homenagem. Homenagem ao grande vereador Elísio de Oliveira Neves. Foi presidente da Câmara muitas vezes aí na cidade. O Fabrício falou assim, ele é deputado, Roberto. O deputado... Não, a gente vai dar... O Geraldo prometeu dar uma olhada nessa lei e a gente vai... Não, a lei, Roberto, a lei é estadual, foi aprovada por ser minha legislativa. É só questão de nomenclatura, alterar a placa, pronto. Não, eu estou falando da pergunta anterior sobre o deputado lá de Mato Grosso e tal. Mas o vereador vai dar uma olhada, depois ele responde para nós. Eu acho que não dá para substituir, vamos botar para a época de escravidão, né? Substituir o salário por alimentação, pelo amor de Deus. É do meu partido, eu não estou inteirado da lei, mas eu já falo logo. Do modo que foi colocado por você, Roberto, eu sou contra. Sou contra. Serginho, tá bom. Boa noite, Roberto, Samuel, Deus abençoe o Geraldo e todos vocês aí da tribuna. Obrigado, Serginho, que é conselheiro tutelar, viu, Geraldo? Sim. Nos acompanhando a Priscila Fornes. Boa noite, quero parabenizar o vereador Celestino pelo excelente trabalho que desempenha em nossa querida cidade. E o Wagner Aparecido Garcia, o Nilson Leitão é deputado federal e propôs isso daí. Está me dando mais informação aqui. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando. Já estamos terminando o nosso tempo com o Geraldo Celestino aqui. Rapaz, como foi rápido. Rápido demais. Muito rápido aqui. Eu quero agradecer o vereador. Temos mais uns cinco minutos aqui. E queria me dizer como é que está o trabalho lá na Câmara, vereador. É, a Câmara, temos muitos vereadores novos e ótimos vereadores, né? Em nome do Rafael Zamploli, eu quero saudar os vereadores novos. Bons vereadores, bons vereadores. Tá? E estamos lá trabalhando em conjunto. O que não sabem, perguntam. Estudiosos, procuram a assessoria técnica da Câmara para estar informando. E quem vai presidir a lei de diretriz orçamentária esse ano, Roberto Zamploli, é o Rafael Zamploli. Ele que vai presidir. Eu vou estar na comissão lá, nós vamos estar dando uma assessorada para ele. Então, tivemos uma safra boa aí de vereadores. O César Sansoniuk, Roberto e Geraldo. Grande abraço aos amigos, em especial ao Geraldo. O que conheço desde 1900... 1900 não, deve ser 1990, né, meu? Não, 1980. A gente jogava vôlei lá no CECAP, né, César? Eu cheguei do Paraná em 80, em que era bancário. E o CECAP, naquela época, não tinha cerca ainda, né? Era todo aberto, aqueles condomínios. Então, é um grande César, nosso amigo aí, irmão. Nos acompanhando a Thalita Davi, ela que é a esposa do nosso amigo Maluf, Salim Maluf, nos acompanhando também. O Wagner está dizendo que esse deputado propôs o pagamento do trabalho mediante a remuneração de qualquer espécie. O Wagner, o vereador, disse que é totalmente contra, o negócio é salário. Eu acho que o alimento não substitui o salário. A pessoa tem que ter um salário, que seja lá, ajuda, salário família, bolsa família, de que a pessoa vai no mercado e compra o que ele quiser. O Milton Oliveira está mandando um grande abraço para nós. Micael Pinho também dando boa noite para nós. É Micael Hugo de Pinho. Hugo de Pinho. Conheço. E, aliás, hoje eu passei pela Proguaru e o nosso amigo Bruno Gersosimo falou para mandar um abraço para ele, um abraço ao Bruno que trabalha lá na Proguaru. O Bruno está fazendo gestão pública, menino tem futuro, menino tem futuro. Vereador, obrigado por ter vindo aqui, espero que o senhor possa vir mais vezes. Venho sim, convidando, nós estaremos sempre, porque eu sei que você me convidou, mas eu à noite, eu tenho um problema à noite, tá? Eu chego em casa cedo, mas eu vou começar a vir aqui às 19h. Ô Meire, libera o homem aí, Meire, a Meire e também o Nauã e a Giovana. E a Giovana, libera ele também aqui. A família Celestina. A família Celestina, libera o Tati. Meus amores. Obrigado, vereador. Estão assistindo, viu? Estão assistindo. Beijo para todos aí. Vamos para o vereador, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Roberto. O Tribuna Livre tem uma grande audiência aqui no município. Todas as vezes que nós vemos, a gente vem aqui, é comentado na cidade. Vocês prestam aí um grande serviço de utilidade pública para o município, que coloca aí os problemas da cidade e sempre está trazendo aqui personalidades, vereadores, prefeito, sociedade civil para estar falando aqui da nossa querida Guarulhos. E a Rosemary reagiu aqui, mandou um coraçãozinho para nós. Obrigado, Meire. Emocionado. Vamos para o rápido intervalo e já voltamos aqui com o vereador Lamé. Consultório Odontológico, doutora Gisele Cristine. Em um ambiente confortável, com estacionamento para os pacientes, oferecemos tratamento especializado em ortodontia, clínico geral, pediatria, próteses, implantes e muito mais. Venha conhecer o nosso consultório e faça já o seu orçamento. 4378 5941. 4378 5941. O nosso consultório fica próximo ao PA Paraíso. Avenida Silvestre Pires de Freitas, número 1041. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados, atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AMG. Para mais informações, ligue 2087 2520 4965 1745 ou 96769 4434. Serviços e Informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br barra Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br barra fale conosco. Ou por e-mail fale com arroba guarupaz.com.br Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O Sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito. Nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindilotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça a nossa sede na rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, seja bem-vinda a mais um Direto da Redação. Aqui você confere o que foi destaque nesta manhã de quarta-feira. Um incêndio atingiu um galpão de materiais recicláveis hoje pela manhã, ali na região do Vila Rio de Janeiro, próxima à região do centro de Guarulhos. O corpo de bombeiros foi acionado logo pela manhã e o fogo controlado. Não há notícias nem de vítimas e nem de outras construções atingidas. A Prefeitura de Guarulhos publicou ontem em sua página oficial no Facebook um vídeo em que o secretário de gestão, Nilson Gonçalves, explica o reajuste do funcionalismo proposto pela Prefeitura. O reajuste proposto saltará mais da metade, chegando a 11%. A porcentagem anterior era de 5,33%. Foi assinada ontem pelo presidente Michel Temer a medida provisória, que também beneficiará Guarulhos. Segundo o secretário municipal da Fazenda, Peterson Juan, a dívida da cidade com o INSS ultrapassa o valor de R$ 1 bilhão. De acordo com a ANP, os débitos serão parcelados em 200 meses, além de uma redução de 80% dos juros. Nesta última terça-feira, nove ruas e avenidas do bairro do Pimentas receberam a Operação Brilha Guarulhos. A operação é uma parceria com várias secretarias da Prefeitura. Eles passam recolhendo entulhos e limpando as vias. E esse Direto da Redação é uma parceria com Guarulhos Web. Essa e outras informações você confere lá no site www.guarulhosweb.com.br Até a próxima! Programa Tribuna Livre. Antes de iniciar esse segundo bloco, eu queria mandar um recado que no dia 21 tem ato em defesa dos direitos. Estão convidando todos os trabalhadores aposentados, o pessoal dos sindicatos, que vai fazer uma manifestação pelos direitos. A questão da terceirização, a questão também da Previdência, que está sendo mudada. E eles estão passando esse material aqui para vocês. Então, dia ato público, dia 21 em defesa dos direitos. Muito legal o trabalho que o pessoal está fazendo aqui. São de todas as centrais, Força, CUT, UGT, com lutas, todo mundo nessa grande batalha. Estamos recebendo hoje aqui o vereador Lamé. Boa noite, Lamé. Boa noite, boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Guarulhos. Olha, o pessoal vem aqui e já começa a mandar pergunta aqui. O Luiz Otávio Macuco. Mas antes daí, vamos falar um pouquinho do Lamé. O Lamé tem um trabalho muito interessante com relação ao pessoal da terceira idade. Ele, inclusive, esteve em visita realizada amanhã de hoje. O vereador é presidente da Frente Parlamentar do Direito da Pessoa Idosa. Ele apresentou aos integrantes do Conselho Municipal do Idoso as metas de seu mandato para a defesa da população que integra essa faixa etária. O vereador aproveitou o encontro para destacar a aprovação da lei de sua autoria que determina a presença de médicos geriatras nos postos de saúde da rede municipal. Lamé também reforçou a necessidade da construção de um centro de referência da pessoa idosa. Está se concentrando bem, hein, Lamé? Eu acho que nada melhor do que garantir os direitos humanos da pessoa, do ser humano e, principalmente, quando a pessoa avança na idade. Nós sabemos, segundo o IBGE, segundo dados oficiais mundiais, o Brasil, graças a Deus, está envelhecendo, envelhecendo bem, envelhecendo com saúde. E, para isso, as pessoas precisam encontrar cidades melhores, precisam encontrar ruas melhores, transporte melhor e local para se conviver. Hoje, o idoso, hoje a mãe vai trabalhar, deixa seu filho na creche. Verdade. E o seu pai, ela deixa onde? A sua mãe. Eu gosto dessa ideia, eu gosto muito dessa ideia. Porque se o trabalhador vai trabalhar porque precisa e não tem condições de pagar, vai deixar o pai ou a mãe aonde? Verdade, verdade. Então, eu acho que a cidade precisa se preparar, o poder público precisa começar a levar a sério essa questão. Nós sugerimos ao prefeito Guti a criação de algo na administração específico para os idosos. E o compromisso do prefeito Guti foi com os idosos. Ele nos atendeu e criou a subsecretaria da defesa da pessoa idosa. Olha que coisa bonita. Porque antes, o idoso era tratado lá na assistência social. Verdade. Como caridade. A sociedade, imagina, a prefeitura estava fazendo caridade para o idoso. Quer dizer, e caridade você sabe, quando sobra você dá. Se não sobra, você não dá. Você vai... Então, agora não. Agora tem uma subsecretaria em defesa da pessoa idosa. Vai ter um orçamento próprio. Eu acho que tem que ter uma meta, que é a criação de um centro de referência na nossa cidade. No nosso mandato anterior, conseguimos a verba, através do governo do Estado. Conseguimos um terreno lá no Jardim Palmeira, ao lado da UBS lá. Fizemos o projeto arquitetônico, foi aprovado pela SDU, foi aprovado pelos engenheiros, em todos os sentidos. Mas o dinheiro foi aplicar, acabou sendo aplicado em outras formas. Portanto, eu acho que agora é a nossa oportunidade, com o prefeito mais jovem do Brasil, se não me engano, a gente poder realizar o nosso sonho de criar um centro de referência do idoso nesse mandato do prefeito Guth. E eu tenho certeza, tenho certeza que o prefeito fará o possível para que isso seja realizado. Agora, a gente sabe que o problema é sempre financeiro. E nós vivemos numa situação de crise financeira. Então, o que nós queremos fazer? Nós vamos buscar a verba lá fora, no governo do Estado, no governo federal, órgãos internacionais, na comunidade europeia, que dedica uma parte desse dinheiro para poder realmente garantir direitos humanos. Porque o idoso é uma pessoa humana e tem que garantir os direitos delas. E, como eu disse agora há pouco, até agora, o idoso é tratado com caridade. E agora não, vai ter identidade própria. No nosso mandato anterior, nós criamos o Fundo Municipal do Idoso. Hoje é uma realidade. Faltam algumas questões técnicas, como a abertura de uma conta no banco. Enfim, algumas coisas para que isso seja real. E por que o Fundo Municipal do Idoso? Porque o Fundo Municipal do Idoso, ele só pode ter sua verba aplicada ou gastada de acordo com a autorização do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Ou seja, os próprios idosos é que vão dizer onde vai aplicar o dinheiro. Olha que bacana. Quem está nos acompanhando é o Alexandre e a Silvia Mistura. Casal bacana. Obrigado, hein? O Alexandre, há quanto tempo a gente não conversa, hein? A Silvia também. O Murilo Fernandes... Fernando, perdão. Murilo Fernando está dando parabéns pelo seu trabalho para os idosos. Ele está mandando um abraço. Quem não está nos acompanhando é a vereadora Carol Ribeiro. Boa noite a todos. Abraço, Roberto. Ótimo programa. Boa noite para nós, Carol Ribeiro. Grande vereadora, eu quero mandar um abraço aqui para a vereadora Carol, vereadora atuante, que vem surpreendendo com um trabalho muito legal. Eu fui lá, eu tive a oportunidade na semana passada de visitar ela lá no escritório, perto do João do Pulo. Está atendendo os idosos através de qualidade de vida, que é a ginástica, a zumba, enfim. Eu acho que a cidade ganhou muito com a eleição da vereadora Carol Ribeiro. Com certeza. O Luiz Otávio Macuco. Quem será o secretário do PMDB? Ele ou o Jorge Itadeu? Secretário? Olha, quem deve responder essa pergunta é o prefeito. Eu, pessoalmente, até hoje eu fico sabendo pelos outros, pelos jornais, pelas tal, mas até agora... Ninguém te falou. Hoje eu te garanto, eu não sou secretário. Agora, se os outros serão também, isso é prerrogativa do prefeito. O prefeito convida quem quer e nomeia quem quer, desde que a pessoa aceite, né, Samuel? Eu estou procurando aqui que tem uma... Quem está nos acompanhando é o vereador Marcelo Seminaldo. E ele diz assim... Eu gostaria muito que o Lamé assumisse uma secretaria. Bom, grande amigo o vereador Marcelo Seminaldo, grande companheiro, que eu tenho orgulho de ser amigo de coração, de peito, pessoa sensível, atuante. Guarulhos ganha muito com a atuação dele, um exemplo de parlamentar. Agora, a gente... Tudo que a gente deseja, nem sempre consegue realizar. A gente sabe que a cidade precisa... Nós estamos passando por momentos difíceis e a nossa visão é ajudar a cidade, é melhorar as condições da população, independente de cargo público. Eu acho que o vereador, o homem público, ele é servidor público, acima de tudo. Ele é funcionário da população e tem que pensar em melhorar as condições de vida da população. Eu já estou cansado de pensar em cargo, em tal. Isso aí é ponto final, já foi provado que nós precisamos mudar o modo de pensar do homem público. Nós temos que criar caminhos que encontrem, que cheguem até soluções. Então, essa questão de cargo, secretaria, secretário, se for para me trabalhar, para ajudar, muito bom. Se não der para mim, não vai dar. E pronto. Perfeito. E ele ainda fala que você é um dos vereadores, melhores vereadores que ele já trabalhou, viu? Fez um grande elogio aqui, o vereador. O vereador Seminaldo, ele é um companheiro nosso na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma das mais respeitadas. Juntos, criamos a CEI da Quitaúna do Lixo, a Comissão Especial de Inquérito, que conseguimos há muito tempo que a Câmara não abria uma investigação nesse sentido. Aliás, é muito bom. E o vereador transmite credibilidade. O Seminaldo é uma pessoa que, muito séria, transcende a fronteira dos partidos políticos, está acima das ideologias, uma pessoa extremamente humana, extremamente dedicada e, principalmente, as pessoas de baixa renda. É verdade. O Seminaldo tem um trabalho... Obrigado, viu, Seminaldo? Jordineia Gomes Alves, parabéns, vereador Lamebello, projeto Valorizar o Idoso é Valorizar a Vida. Obrigado, Jordineia. Eu só tenho que agradecer. A gente faz a nossa parte. Eu acho que nós temos que se esforçar para garantir o nosso futuro. Eu acho que para outra vida, não para essa vida. E como é que a gente se esforça para garantir o futuro para outra vida? Fazendo o bem às pessoas, fazendo o bem aos idosos, aos jovens, às crianças, à população que não tem amparo. Fazendo esse bem, a gente avança na vida. A Dulcinea falou, Roberto, sou sua fã. Obrigado, Dulcinea. Dulcinea Melo. A Arlete Franca... Franca. Arlete Franca. Boa noite a todos. Grande honra, vereador Lamé. A honra é minha, poder servir a população de Guarulhos, poder... E a gente sempre está atrasado. Sempre estamos correndo atrás do tempo. Mas, se Deus permitir, eu tenho certeza absoluta. Guarulhos está voltando para os trilhos e irá avançar com certeza. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar, viu, o nosso live, aqui nós estamos conversando com o vereador Lamé. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando compartilhar para que a mensagem dele vá para mais e mais pessoas e o pessoal conheça o trabalho dele para criticar ou elogiar. Então, eu vou pedir para o Matheus Solentino, o Luiz Caldo, o Queiroz, o Micael, a Thalita, o Serginho, Valéria, Jodineia, Dulcinea, Cláudia, Arlete, Alexandre Mistura. Um abraço para toda a família, viu, Alexandre? O Alex, a Marli Fuso, lá do CECAP, Isabel Costa, Douglas, a Cristina, todo mundo. Eu vou pedir para vocês compartilhar esse live. E grande audiência, hein, Samuel? Graças a Deus. Graças a Deus, isso é maravilhoso, isso é bom. Nós precisamos fortalecer os meios de comunicação da cidade e os programas produzidos na cidade. E o Samuel é um grande jornalista na cidade e precisa ser prestigiado. Portanto, pessoal, por favor, compartilhem e divulguem. Vamos ouvir as notícias da nossa cidade. O Roberto da Silva fala, boa noite, Roberto. Aqui é o Robertão. Quero parabenizar seu programa e também parabenizar o meu amigo, o vereador Lamé. Bom, o Roberto e o Robertão. Um grande abraço para o Robertão. Se for o Robertão, que eu estou pensando, é meu irmão. É seu irmão. É meu irmão de adução. Não é nem de sangue, nem de... Mas é porque adotei. Mas eu não sei qual dos Robertão. Eu tenho tantos amigos Robertos, então... Você é um deles. Mas se for o Robertão ali, pai da Juliana, um grande abraço e rumo a mais sucesso. Com certeza. Confira por aí. Manda mensagem aí, Robertão. Nos acompanhando também a assessora parlamentar da vereadora Carol, a Gisele Fernandes. Ô, Gisele. Grande, Gisele. Um grande abraço. Bom, nós estamos já nos minutos finais do nosso programa. Vamos deixar uns minutos. Aliás, na quinta-feira, pessoal, estou vendo a Sibeli aqui, estou me lembrando do Eduardo Eguchi. Nós vamos sortear um combo do Eduardo Eguchi, viu? Vamos sortear um combo de comida japonesa, viu? Sushi, sashimi. Ó, coisa chique, hein? Bacana. E como é que faz para participar? Olha, participar você compartilha a fanpage. Curta a nossa página. E curta a nossa página e compartilhe, tá bom? Ó, Lindenberg Júnior. Ele que é da TV Giro, é esse? Giro Brasil. Sucesso, Samuel. Sucesso sempre. Falta me fazer uma visita. Ô, Lindenberg, vou fazer uma visita para você também. Tá certo? Estamos uns 10 minutos finais. Vereador, muitos projetos para esse ano, não? Além do ID12, que eu sei que você tem trabalho por toda a cidade, né? Na verdade, algumas pessoas falam qual que é a sua especialidade. Eu falo, olha, quem pauta meu trabalho é a população. Vai uma pessoa reclama da saúde, nós temos que, por obrigação, ver a demanda dela na saúde. Vai uma pessoa reclama do buraco na rua, nós temos que cuidar do buraco da rua. Vai uma pessoa reclama da lâmpada queimada, então a gente direciona para a lâmpada queimada. Mas, sem dúvida nenhuma, Roberto, a saúde é a questão mais dramática. Eu diria que a Secretaria da Saúde, hoje, ela deveria se chamar a Secretaria da Doença. Porque eu não sei por que se chama saúde. Porque deveria ser, mas ela realmente está dramática. A gente espera que o novo prefeito, a nova gestão, com esse novo contrato, novos institutos, na verdade, é uma medida dramática, urgente, que o prefeito Guti está adotando para que a cidade sofra menos. Para que os equipamentos públicos de saúde passem, de fato, a atender a população. Não dá mais para aguentar, porque a pessoa que tem convênio médico, a pessoa bem de vida, ela vai para o hospital particular, vai para o médico particular, mas a população pobre não tem aonde ir. Nós temos aqui o Hospital Padre Bento, o Hospital Geral, que são do Governo do Estado, nós temos o Hospital Pimentas, o HMU, enfim, poucos equipamentos públicos na cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes. Pouquíssimos. Por isso, a política do prefeito Guti é mais do que correta. Fazer funcionar as UBS, fazer funcionar o CEMEG, fazer funcionar o HMU, para depois a gente partir para outra. Está aí o Hospital Pimentas, faz oito, nove anos, a cada ano a gente inaugura um pedaço, não dá. Então, nós temos que fazer funcionar o que já tem. As UPAs, temos a UPA Paulista, temos a promessa do prefeito que vai ser inaugurada ainda nesse primeiro semestre, se Deus permitir, queremos que seja inaugurada e que funcione na sua plenitude. Temos lá em Cumbica, enfim, nós temos vários equipamentos que precisam funcionar. E para funcionar, nós temos que ir com muita cautela para que eles funcionem bem, para que sejam geridos com muita responsabilidade. E é isso, Samuel. Agradecer aqui o vereador Lameda, já estamos com alguns minutos finais aí? Temos com alguns minutos... Quatro minutos. Temos quatro minutos, tem muito tempo. Tem muito tempo aqui ainda. Eu quero que o vereador me fale um pouquinho sobre o trabalho mais da periferia. Eu sei que você trabalha no Jardim Acácio, eu sei que você trabalha ali mais para o Jardim Adriano, né? Você tem um escritório, não fica seu escritório? Aliás, deixa o endereço, o seu telefone, que a pessoa quiser entrar em contato com você. O pessoal, às vezes, me perguntam qual a sua região de atuação. A minha região de atuação é a cidade de Guarulhos, porque eu tive votos uniformes, praticamente é igual àquelas empadas que saem da padaria, todas iguais. Não é o mesmo peso, mesma medida. É praticamente eu tive voto em todas as escolas da cidade e em todos os bairros. Portanto, eu não sou o vereador de um bairro, eu sou o vereador da cidade de Guarulhos, porque o orçamento da cidade é para a cidade toda. A gente atua nos Pimentas, a gente atua em Bom Sucesso, a gente atua no Cabo Sul, a gente atua na Vila Galvão, nos Continentais, Tranquilidade, Ponte Alta, Ponte Grande. Enfim, nós não temos um espaço geográfico. Onde toca o telefone, onde a pessoa está, nós vamos atrás. Sempre estamos atrás das demandas, nós corremos. Outro dia, duas horas da manhã, eu estava ali na comunidade de São Rafael. Uma senhora estava com problemas gravíssimos, não tinha transporte, e acabamos lá fazendo uma força tarefa com vários voluntários e conseguimos, graças a Deus, encaminhá-la ao Padre Bento. Nos acompanhando o assessor parlamentar Arinaldo Silva, lá, da Câmara Municipal. Parabéns pela audiência, Roberto, e mando um abraço para o meu amigo, o vereador Lamé. Aguinaldo, grande irmão. Arinaldo. Arinaldo. Arinaldo, traço da Câmara. Um grande abraço, e estamos juntos. E amanhã tem a Sei da Quitaúna, porque ele participa e muito. Ele é um dos técnicos que mais atuantes. Verdade. A Silvana Zamprônio, parabéns, Roberto. Show, o esclarecimento dos vereadores de hoje, é verdade. Vereador-geral Celestino e vereador Lamé fizeram um show aqui com muitos esclarecimentos. O Lindenberg Júnior está mandando um abraço para o Sérgio e um abraço para o vereador Lamé. O Lindenberg Júnior. Grande Lindenberg, muito obrigado. Um grande abraço. E grande abraço aqui para o irmão Sérgio, irmão de fé mesmo. Estamos juntos. E a gente só pede a Deus que minimiza nossos problemas e que amplie nossas soluções. Aliás, vou pedir para o Lamé trazer mais uma vez aqui o Sheik, da mesquita dele. Ele veio aqui, comunidade islâmica. Olha, foi um ensinamento muito bacana. Quem é que trouxe ele aqui, você lembra? Foi o Sérgio. Eu trouxe o Sheik Roussá. O Sheik Roussá. 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 Miguel Alves, mister da terceira idade. Manda um abraço para o vereador Lamé. Grande Miguel, um exemplo de vida para as pessoas. Ele é um atleta da nossa cidade, já ganhou várias Olimpíadas. Tenho inveja, num bom sentido dele, porque ele vai, nada, ele está pronto para tudo. Acorda bem cedo, vai correr. E olha, mister terceira idade, um grande orgulho. Por duas vezes consecutiva e não é mais porque a lei não permite que ele seja por três vezes. Eu acho que nós temos que mudar essa lei para ele poder continuar sendo mister terceira idade. Bom, eu só um recado rápido aqui. O pessoal do sindicato pediu para falar que amanhã existe uma movimentação para greve de funcionário público. Amanhã é quinta-feira, né? Então, o pessoal está se movimentando aí para dias melhores. Vamos ver o que acontece aí. Vereador Lamé, obrigado por ter vindo. Um grande abraço, Roberto. É um prazer estar aqui, é uma honra de verdade. E muito obrigado por tudo. E obrigado, boa noite a todos os guarulhenses. Amanhã das 13h30 às 14h30 tem a reprise do nosso programa. Depois sobe para as redes sociais e também para o Guarulhos Web, o site mais acessado de Guarulhos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto